Fala pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como pintar um veículo no Corel, tá? Que ele fique de forma realista, tá? A gente vai pegar ali a ferramenta Bezer, tá? Eu vou fazer só a metade do carro pra simular, ó. Eu vou fazer todo o contorno dele aqui, ó. Do Go, tá? Vocês podem depois corrigir esse desenho, tá? Que ele fique de forma mais harmônica ali no veículo, tá? Ó, trabalho por aqui. Vou escolher uma cor ali aleatória. Vou pegar aqui o laranja. Sempre RGB pra ficar melhor com o monitor. Vou pintar, ó, pode ver, ó. Quando eu pintei ele, tá? Ele escondeu a lataria do veículo, tá? Então eu venho aqui em transparência. Multiplicar. Ó. Olha a diferença que deu, já. Já fica bem mais realista, né? Já até parece que o veículo já tá adesivado. E depois é só trocar a cor daí que vocês querem o gosto de vocês, né? Isso só funciona se o fundo é branco, tá? Se eu pegar esse fundo aqui pintado e colocar numa coisa que não tem a tonalidade branca, pode ver que ele fica todo escuro. Seria isso. É desta forma que eu faço os layouts de forma mais realista e parece que o veículo já tá envelopado. Qualquer dúvida pode chamar. Até mais! E aí O que? E aí